O que é o embaixador? O senhor é o nacional? O senhor é o nacional? O nosso capitão. Como está? Nesta sala há esta porta histórica que veio da Ayutthaya, a antiga capital da Tailândia, há 501 anos. Sei que já tem motivos de força para vos inspirar e para vos motivar a um bom resultado. E todas as alegrias que nós pudermos dar aos nossos compatriotas têm um significado muito especial. Esta casa é bem o símbolo de umas relações históricas e de uma presença extraordinária dos portugueses na Ásia, que efetivamente começou há 500 anos. É evidente que nós nunca poderíamos ficar indiferentes a um espetáculo e a um evento esportivo desta envergadura. E, por outro lado, nós temos bem consciência que os jogadores e a equipa técnica que os acompanha recebem uma espécie de motivação adicional por saberem que são apoiados pelos seus compatriotas nos sítios em que jogam no estrangeiro. E, portanto, é completamente compreensível que eu tenha querido chamar aqui os jogadores e a equipa técnica para lhes transmitir que os portugueses na Tailândia esperam o melhor e os maiores êxitos esportivos da seleção portuguesa de futsal. Sei que também vai ser um dos apoiantes da nossa seleção no próximo domingo do jogo com o Paraguai. Exatamente, e vou levar também os meus três filhos de seis, quatro e três anos com camisolas da seleção nacional assinadas pelo Cristiano Ronaldo. Como é que podemos caracterizar esta comunidade portuguesa aqui em Bangkok e na Tailândia? São números muito pequenos. Na realidade, radicados aqui não chegam a duas centenas. Temos uma população volante de turistas que o ano passado atingiram mais de 30 mil visitantes. De resto, temos um pouco do habitual pessoas radicadas há muitos anos. Outros, mais recentemente, que estão um pouco a ver se irão aqui permanecer ou não. Mas, de uma forma geral, é uma comunidade que não nos dá problemas e que creio que vão aqueles que puderem estar no domingo no jogo contra o Paraguai. Obrigada. 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 Obrigada.